O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, Mercados Rede Forte, aqui você é mais. No próximo domingo, dia 26 de junho, no Camping Recanto da Lagoa, a equipe Arrancadões S.A. realizará um encontro entre amigos. O evento tem o objetivo de proporcionar um ambiente seguro e adequado para pergas de moto, arrancadões e malabarismo, além do encontro entre amigos. Bom, a ideia desse evento começou desde 2012, com uma equipe, os guris que andando pela rua, faziam muito pega na faixa ali, né? Então a gente resolveu procurar um local adequado para fazer isso, como em outras cidades, eles têm os Arrancadão, Porto Alegre, eles têm Tarumã ali, então a gente começou a procurar um local adequado. No começo foi bem, até hoje ainda é complicado, mas a gente conseguiu fazer os dois primeiros, a gente fez na rua, na Estrada Velha da Pim Veste, e aí depois dali a gente conseguiu um outro local mais perto da cidade aqui, que era do lado do ginásio, a gente conseguiu fazer mais dois, trouxemos motociclistas de fora, tivemos o pessoal de Porto Alegre que quis nos incentivar a continuar, só que por forças maiores a gente não conseguiu mais fazer os Arrancadão ali, então o pessoal, todo mundo ficou bem assim, todo mundo parou, entendeu? E aí, só que eu nunca larguei de mão isso, eu comecei sempre a procurar, 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 procuramos tudo que era local, e hoje a gente conseguiu um local para brincar, não é nem uma competição, mas é mais para brincar que é lá no Campo Recanto da Lagoa, o pessoal está nos dando um apoio legal, junto com a Secretaria de Turismo, e aí a gente conseguiu lá para o pessoal ir brincar, fazer zerinho, empinar, fazer umas arrancadas curtas, né? Juninho, como é que é a segurança do Rio de Janeiro? Bom, a gente fez um ofício para a Secretaria de Turismo, para agora nos próximos ter o apoio dos bombeiros voluntários, e dar ambulância no local, né? Para esse caso, ocorrer algum acidente, tem um apoio deles lá no momento. E quando é que é o próximo evento? Agora é domingo, o próximo evento é agora domingo, o pessoal já pode ir para lá às 11h30 da manhã, o valor da entrada é R$7,00, né? Pode fazer churrasquinho, levar bebida, refrio, o que quiser tomar, e ir lá no Parque de Eventos Recanto da Lagoa, né? Legal, e quem é que pode participar do evento, Yara? Pode participar todo mundo, praticamente é aberto ao público, quem tiver moto, quem tiver carro, crianças, todo mundo que quiser ir para lá, olhar o evento, ou o pessoal que quiser, que tiver moto, querer ir brincar lá, para não fazer zoeira na rua, né? A gente procura fazer zoeira lá dentro. Então, querem fazer só barulho, vai para lá, querem empinar, vai para lá, quer fazer zerinho, vai para lá, quer arrancar, então é tudo, é um local adequado para isso, que a gente está procurando fazer. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.